Não tá bem, a gente tem que atacar. A gente tem que acabar com esses governadores, a gente tem que acabar com esse governo corrupto e ladrão que é o governo do Wempelar. Então eu vou ler aqui alguns comentários, só pra vocês verem. Mesmo o governo angolano, mesmo o Wempelar roubando o povo, há décadas, há quatro décadas, há mais de quatro décadas, quase meio século de roubalheira, o Wempelar não sossega. E não vai sossegar, porque o Wempelar é um buraco sem fundo. Quanto mais eles têm, mais eles querem. O Wempelar não vai parar de roubar. Tinha muita gente que falava, gente, eu não voto no outro partido porque quem entrar vai roubar, porque não sei o quê, tem que votar no Wempelar. O Wempelar não vai parar de roubar, porque a corrupção e o espírito de gatunismo no Wempelar está no DNA. Ou seja, não importa onde eles forem, eles são ladrões. O Wempelar é composto de ladrões, ladrões, usando dinheiro público. O Wempelar usa o dinheiro público pra manipular a opinião pública porque eles detêm tudo. O Wempelar detém a imprensa, o Wempelar detém o exército, detém tudo. E eles controlam o povo através dessas coisas. E o povo tá cego. Eles acreditam nessas mentiras que eles fazem a cada eleição. Luanda é governada, Luanda, a capital de Angola é governada por um dos melhores palhaços que o Wempelar podia conseguir, que é o Manoel Homem. Luanda é uma das cidades mais perigosas pra se viver. Luanda é uma das cidades mais sujas que a África tem. Não tô falando até do mundo. Vamos falar de África. Luanda é suja. Sabe por quê? Porque o governador é outro sujo. O governador de Luanda, Manoel Homem, é sujo, incompetente, irresponsável, ladrão, ladrão. Manoel Homem...